Você é famoso, foi para Luanda. Por acaso eu fui na Multiusa, banhei na chuveira, mas esse chuveiro vou chuveira, esse chuveiro estranhei a chuveira. Tirei foto com Yola Araújo, eu dormi no hotel lá na Multiusa, estava me tirando escovinho tipo helicóptero. Eu disse, mas eu lá na Boa, ele me tirou um condomínio, eu ando lejado. E como é que tal me tirar escovinho tipo helicóptero na mesa? E eu na Multiusa, comi na mesa, prato de cabrito, me deram um garfo e faca e colher, eu não sabia comer. Esse manho, peguei colher aqui e faca, não estou sabendo comer na mesa. Eu também disse, mas como eu aqui na Multiusa, até Yola Araújo está aqui, Preto Show, 5 meses, Bruna Sousa, Bruna Tatiana. Se encontramos lá até no YouTube, eu me enviaram. Não, eu pensei que o YouTube é um tubo, Bruna Tatiana. Já, chefe, senão quando chefe já me deu encontro, já fui apanhar minhas mangas aí. Mas eu lá mesmo, na Muldiusa, chefia, pura causa lá midera um 40 mil.